Tendo os pais confiados e os filhos à igreja, toda a nossa comunidade daqui adiante é responsável por eles. A comunidade, por sua vez, não pode toda inteira acompanhar de perto cada um dos cristãos. Por isso, ela cumpria esta missão aos padrinhos. Os padrinhos queiram ficar de pé. Caros padrinhos, recebendo estes crismandos como afiliados, isto é, filhos espirituais, vós deveis, como bons pais espirituais, ajudá-los no seu apostolado. Deste modo, vós também sereis colaboradores destes novos apóstolos. Os padrinhos queiram sentar-se. Os crismandos renovam as promessas do batismo para mostrar a sua vontade de seguir a Cristo de modo pessoal e consciente. Os crismandos queiram ficar de pé. Prezados crismandos, há muitos anos, no dia do batismo, foram vossos pais e padrinhos que em vosso lugar prometeram renunciar ao demônio e aderir a Cristo. Hoje, sois vós mesmos que prometeis romper com Satanás e seguir a Cristo. Deste modo, vós vos declarais maduros e adultos na fé. E como adultos, quereis agora mostrar a toda a igreja esta vossa adesão pessoal a Cristo. E vós todos, irmãos de nossa comunidade, uma vez que recebestes com alegria estes crismandos e prometestes ajudá-los no apontolado, renovai com eles as promessas do batismo. Para isso, fiquemos todos de pé. Como estão vendo, as respostas todas são feitas do singular. Renuncio, creio, por serem as promessas um ato pessoal e não um ato comunitário.